Oi gente, tudo bem? Hoje tem uma convidada especial aqui no meu canal, seja muito bem-vinda. Fala oi pras pessoas, pras amigas da vovó. Fala assim, oi pessoal, eu sou a Pieta, tudo bem com vocês? Eu sou a netinha da minha vovózinha, eu sou a Pietinha linda do meu coração. Fala oi filha, fala oi pras amigas da vovó. Fala, fala oi. Gente, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Hoje a gente já tem a participação especial da Pieta, a minha netinha, que eu fiz esse laço aqui pra ela, que hoje foi o batizado dela. Fala assim, hoje eu fui batizada, viu gente? Eu fui batizada hoje. Gente, o que que você tá olhando? O que que você tá olhando? Hein? Então, hoje foi o batizado dela e eu fiz esse laço aqui. Aproveitei e fiz o passo a passo pra ensinar pra vocês, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixa um like se você gostou do laço. E deixa um like também pela Pietra, que fala a primeira vez que eu tô aparecendo aqui no canal da minha avó, mas eu vou aparecer muitas vezes, muitas vezes, né filha? É minha tia, tá lá do outro lado, sabe gente? Pulando que nem uma macaca pra chamar a minha atenção, a minha tia, né? É? Então, gente, eu vou fazer o passo a passo do laço da Pietra, tá bom? E tenho um presente pra você no final do vídeo, que é um mini curso com oito aulas, com a Karine Otto, só que eu só vou te dar lá no final do vídeo, te ensinar como receber, tá bom? Então, vamos ao passo a passo? Vamos iniciar mais um passo a passo de hoje, que é o laço Pietra, que eu nomeei o nome da minha netinha, tá? Vamos precisar de quatro fitas de 33 centímetros, de cores, duas de uma cor e duas de outra, ou estampada, e vai do seu gosto. Um pedacinho de oito centímetros, manta de strass, meia de seda para artesanato. É, desse laço, eu usei vinte e oito centímetros, que eu medi na cabeça da Pietra, e deu vinte e oito centímetros. Aí, você vai medindo na cabeça do seu bebê aí, tá bom? Mas, é a média de vinte e oito a trinta centímetros. Linha e agulha, certo? E tesoura. Muito bem. Pra iniciar, nós vamos costurar a meia de seda. Vamos unir, tá vendo? Vamos pegar e vamos alinhavar. Simples assim, tá? Alinhava. Bem juntinho. Depois, você volta com a agulha, volta de novo e arremata. Pra ficar bem firmezinho. Certo? E vai ficar assim. Ok? Muito bem. Olha que fofo. Vamos reservar. Bom, agora o que nós vamos fazer? Vamos unir as fitas, certo? Avesso com avesso, que tem um lado brilhoso, algumas fitas e outras não. Essa tem, a minha tem o lado brilhoso e o lado fosco. Então, vamos colocar uma juntinho com a outra e vamos unir. Se você não tem a maquininha de solda, você usa isqueiro, que é o mesmo efeito. Tá bom, minha amiga? Então, une. Assim, vai selar uma fita com a outra. Dá umas queimadinhas no dedo, tem hora, mas nada muito grave. E esse pedacinho de oito centímetros, você vai dobrar ao meio, tá vendo? E vai unir para fazer o acabamento. E como eu não tinha a fita de dois centímetros, eu usei a mesma e dobrei, tá? Bom, vamos iniciar. Vamos achar o meio, certo, das nossas fitas e vamos marcar com um alfinete. Marca esse meio, tá? E vamos fazer isso com as duas partes. Acha o meio e põe um alfinetinho para marcar, correto? Muito bem. Faça até aí, né? Bem simples esse loja. Ele é bem famoso na internet, tá? Muita gente fala que, me parece que é o laço Amora, né? Mas esse daí, como eu fiz esse especial para Pietra, eu coloquei Pietra. Bom, vamos pegar agora e vamos medir um centímetro e meio, tá vendo, ó? A união das duas. E vamos pôr um alfinete. Certo? Muito bem. Vamos fazer isso com a outra fita também. Um centímetro e meio e segura com o alfinete. Fácil, fácil, né, amiga? Não entendeu? Volta o vídeo. Sempre falo. O vídeo você pode assistir quantas vezes você quiser. Bom, elas vão ficar assim. Agora, o que você vai fazer? Vai pegar lá aquela parte que tá com o alfinete no meio, tá vendo? E vai passar por baixo essa parte reta, ó. Assim. E vai nivelar bem retinho. Aí, você pega o centro de um com o centro do outro ali, ó. E passa o alfinete. Nós não colocamos o alfinete no meio, então. É ali que você vai nivelar a sua fita. Vamos de novo, ó. Pega. Passa por baixo, tá vendo? Ó, dobra assim, ó. Pra cima. E passa por baixo da fita. Onde tá o meio dela, marcado. Vendo? Nivela bem direitinho. E põe um alfinete pra segurar as duas partes. E elas vão ficar assim. Dessa maneira. Não entendeu, volta o vídeo, amiga. Não fique com dúvida. Volto o vídeo umas 20 vezes se preciso, tá? Nós vão ficar assim. Tá certo? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos alinhavar. Vamos dar sete pontinhos, tá bom? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Certo? Muito bem. Passa. Junta todo mundo. E arremata. Ajeita. E vamos arrematar. Certo? Fácil, né, amiga? Não tem segredo. Agora, com a mesma linha, sem cortar, vamos fazer a outra. Sete pontinhos. Mesma coisa. Vai, puxa, arremata. Agora, você vai unir as duas partes na mesma liga, tá bom? E arremata. Pra ficar mais firme. Tem meninas que cola, eu prefiro costurar. E vai ficar assim. Agora, vamos pegar o acabamento. Eu tinha feito cinza, mas vai ficar cinza com cinza. Aí, eu cortei um pedacinho da outra cor, tá vendo? Ó, fiz a mesma coisa. E vamos fazer o acabamento. Só que antes de passar o acabamento, vamos colar o nosso laço na meia de seda. Tá vendo? Eu usei cola quente pra unir essas duas partes. Bem fácil. Só passar cola bem ali na onde a gente costurou. Costura com costura. Tá vendo, ó? Agora, vamos pôr o acabamento. Certo? Bem fácil. Põe um pouquinho de cola. Tá vendo, ó? E faz o acabamento. Bem fácil, né, amiga? Até aí, tudo bem. E agora, passa a cola. E vamos tirar os excessos que tiverem. Certo? Muito bem. Bom, praticamente, nosso laço está pronto. Tá vendo? Aqui, maravilhoso. O que vamos fazer agora? Vamos colocar a manta de strass, certo? Vamos lá. Pega a sua manta de strass ou o que você quiser, tá, minha amiga? Essa é uma sugestão do laço. Mas você põe o que você quiser. Aí, você vai medir. Vai ver o tanto que você vai precisar de manta e cortar. Correto? E agora, é só colar. E está pronto o nosso laço. Espero que você tenha gostado. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau! E aí, o que vocês acharam? Fala assim, vocês gostaram do passo a passo do lacinho da vovó? Fala pra ela. Vocês gostaram? Gostaram? Bom, espero que vocês tenham gostado do passo a passo, tá? Se vocês tenham gostado da Pieta, desses comentários, o que vocês acharam da minha netinha linda, do meu coração, que eu amo muito. Tá bom, minhas amigas? E o presente é simples pra receber. Eu vou deixar o link aqui do meu WhatsApp. Vai lá, clica, vai abrir o WhatsApp. Você vai deixar o seu nome e dizer assim, Tebe, vim do canal, quero ganhar um minicurso. Simples assim, tá bom? Eu vou enviar pra vocês na hora, no seu WhatsApp. Combinado? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe um like, um pouco. Tchau!